O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito para defender o cristianismo de um ataque frontal que quase mina a igreja nos três primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de casamento espúrio entre a filosofia grega e a fé judaica. E vocês bem sabem que desde que Alexandre o Magno dominou o mundo, é que o pensamento grego começa a se espalhar, a chamada helenização. E o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas ficou de cócoras diante do pensamento grego. E o pensamento grego está entrando na igreja. Tanto é fato que os saduceus que dominavam o templo de Jerusalém, o sacerdócio de Jerusalém, era fortemente marcada pelo pensamento grego. Eles negavam, por exemplo, a existência de anjos, a ressurreição. Eles não acreditavam em espírito. E o pensamento grego era dominado pelo chamado dualismo. A matéria essencialmente má, o espírito essencialmente bom. Desta maneira, os gregos negavam três doutrinas essenciais do cristianismo. A criação, a encarnação e a ressurreição. Na mente grega era o seguinte, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Ele tinha um corpo, e o corpo é matéria. E a matéria é má, então ele não pode ser bom. Se ele não pode ser bom, ele não pode ser Deus. Então começa-se a negar a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, e Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Amados irmãos, Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é o centro da nossa mensagem. Jesus é o centro do Velho Testamento. Jesus é o centro do Novo Testamento. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro do céu. Jesus é o centro da eternidade. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa justiça. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja Ele é o fundamento da igreja Ele é o edificador da igreja Ele é o protetor da igreja Conhecê-lo É conhecer a própria vida eterna Então hoje eu gostaria de falar para vocês Desse nome da pessoa de Jesus E João Vai acender as luzes do palco da história Abrir as cortinas da eternidade E nos revelar Jesus O nosso glorioso Redentor E ele começa assim No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado por Deus Cujo nome era João Este veio como testemunha Para testificar da luz Afim de todos virem a crer Por intermédio dele Ele não era luz Mas veio para testificar da luz A saber a verdadeira luz Que é vinda ao mundo Ilumina todo homem O verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram da carne Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como o do unigênito Do Pai Irmão João está abrindo aqui as cortinas Acendendo as luzes E apresentando-nos Jesus E ele quase nos tira o fôlego Logo de início Quando ele diz assim No princípio Era o verbo Vocês que devem ter uma noção Talvez melhor do que a minha Da língua portuguesa Notam aí que o verbo ser Não está no pretérito perfeito Ele não diz no princípio foi o verbo Mas está no pretérito Imperfeito No princípio Era o verbo Isso significa que quando tudo Teve um princípio O verbo já existia Ele preexiste ao começo Isso nos leva a Gênesis 1 No princípio criou Deus Os céus e a terra Os céus e a terra tiveram um princípio Tiveram um começo Mas quando tudo foi criado Quando tudo começou Quando tudo teve um início O verbo já existia Ele precede ao começo Ele precede a história Ele precede ao tempo Logo ele é eterno E eternidade é um atributo Exclusivo de Deus Quando eu passei pelo seminário Em 1978 A 1981 Eu li um livro Difícil de ler Necessário de ser lido As categorias de Aristóteles E o pensador grego Diz que você e eu Só entendemos algumas coisas Dentro de categorias humanas De tempo De espaço De tamanho Por exemplo Eu entendo o tempo Eternidade não Eu explico Se eu perguntar pra você Se você tirar um dia De um milhão de anos Você não tem mais um milhão de anos Certo? Claro Óbvio Mas se eu perguntar pra você Se você tirar um milhão de anos Da eternidade Quanto lhe resta? A eternidade? E se eu tirar um bilhão de anos Da eternidade? Quanto sobra? A eternidade Logo eternidade não é tempo Logo você e eu Não entendemos bem a eternidade Sabe por quê? Porque só Deus é eterno Eternidade é um atributo Exclusivo de Deus E João prossegue e diz E o verbo estava com Deus Essa expressão na língua grega Proestonteon Significa face a face com Se Deus é uma pessoa E Deus é E se o verbo Estava face a face com ele Logo o verbo Não é um ser impessoal Como pensavam os gregos Mas um ser pessoal Da mesma substância Com os mesmos atributos Nas linguagens Do nosso primeiro concílio geral Da igreja em Niceia Ele é Deus de Deus Luz de luz Co-igual Co-eterno E com-substancial Com o Pai E João conclui assim E o verbo Era Deus Não ser inferior a Deus Como pensava Hário de Alexandria Não ser superior aos anjos Mas um ser da mesma essência Tendo os mesmos atributos Realizando as mesmas obras Aí eu tenho que concordar Com o pensador cristão Irlandês C.S. Lewis Quando ele disse assim Com respeito a Jesus Você só tem três opções Ou ele é um mentiroso Ou ele é um louco Ou ele é Deus Se ele não é Quem ele disse ser Ele é um mentiroso Se ele não é Quem ele pensou ser Ele é um louco Mas se ele é Quem ele disse ser Então ele é Deus Pois foi ele quem disse Quem me vê a mim Vê o Pai Eu e o Pai Somos um Só nos resta Fazer o que Tomé fez Prostrarmo-nos aos seus pés E dizer Senhor meu E Deus meu João prossegue E diz o seguinte Ele estava no princípio com Deus Que princípio? No princípio Criou Deus Os céus e a terra Pois o nosso glorioso Redentor estava lá Ele estava lá Quando tudo foi formado Sem matéria Pré-existente Do nada Tudo foi feito E ele estava lá Mas não estava lá Passivamente Estava lá Ativamente Porque o verso 3 diz Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Isso é uma verdade espantosa Revolucionária Que nos leva A quatro conclusões Absolutas Primeira A matéria não é eterna Como pensavam os gregos A matéria foi criada Este mundo é feito De matéria e energia Matéria e energia Não criam a si mesmas Este mundo é governado Por leis Leis não criam a si mesmas Logo alguém Acima da matéria Independente da matéria Maior do que a matéria Criou a matéria Porque todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Segunda conclusão Este mundo Não é resultado De geração espontânea A chamada teoria Da geração espontânea Não está calçada Com a verdade Desculpem da expressão O mundo não pariu A si mesmo O mundo não deu a luz A si mesmo O mundo não veio à existência Por iniciativa própria O mundo foi criado E criado Pelo nosso glorioso Redentor Terceira conclusão O mundo não é resultado De uma mega Explosão cósmica A teoria do Big Bang Não tem amparo na verdade O caos Não produz o cosmos A desordem Não produz a ordem Seria mais fácil Eu acreditar Que se eu jogasse Um bilhão de letras Para o espaço Elas caíssem Como uma grande Enciclopédia Do que acreditar Que uma mega Explosão Produziu este universo Tão vasto Com movimentos Tão precisos Com leis Tão cirúrgicas Posso lhes garantir É preciso ter mais fé Para ser um ateu Do que para ser um crente Irmãos O nosso planeta Onde vivemos Não está aqui Por acaso Porque uma explosão Nos deixou aqui Nós estamos Rigorosamente Onde precisaríamos Estar Se nós estivéssemos Mais perto do sol Nós morreríamos Queimados Se nós estivéssemos Mais longe do sol Nós morreríamos Congelados O nosso satélite A lua Não está onde está Por acaso Vocês bem sabem disso Sem a lua Não haveria vida No nosso planeta A lua É a faxineira Do planeta terra É por causa Das fases Da lua É que existe As marés E se não existisse As marés Nos oceanos As praias Seriam cheias De lixo E a vida Seria impossível No nosso planeta Não, não Foi uma explosão Que deixou a lua Onde ela está Foram as mãos Do nosso Glorioso Redentor Quarta conclusão O mundo Não é resultado De uma evolução De milhões E milhões De anos Vocês sabem Que no ano De 1859 Charles Darwin Publicava o seu livro A origem das espécies Em Londres Na Inglaterra No dia da publicação Esgota-se A primeira edição E a partir daí Essa chamada Teoria da evolução Tem sido ensinada Nas escolas E universidades Como a verdade Científica Mas falta-lhe A evidência Das provas Você não veio De uma meba Seus parentes Mais próximos Não são os primatas Você veio Você veio das mãos Do criador Do universo E este é o seu Glorioso Redentor Mas talvez você Pergunte assim Qual é o tamanho Desse universo Que o nosso Glorioso Redentor Criou Quando o profeta Isaías Escrevendo um texto Messiânico Cristológico Falando do servo Falando do servo Lá no capítulo 40 Ele diz que o seu Glorioso Redentor É aquele que Mede as águas Na concha Da sua mão Já pensou nisso? Pacífico O Atlântico O Índico O Mediterrâneo Vá um dia Aqui no Atlântico E tem que desvaziá-lo Com um baldinho Veja quanto tempo Você vai levar Pois o seu Glorioso Redentor Mede as águas Na concha Da sua mão Ele pesa o pó Das montanhas Em balança De precisão Ele mede Os céus A palmos Ele espalha As estrelas No firmamento E por ser Forte em força E grande em poder Quando as chama Nenhuma delas Vem a faltar Ele olha Para as grandes Potências Econômicas E militares Do mundo As poderosas Nações E considera Todas elas Como um pingo Que cai De um balde Como um pó Numa balança De precisão Como um vácuo Como menos Do que nada Pois este É o seu Glorioso Redentor Se você Perguntar Para um astrônomo Assim Qual é o tamanho Desse universo Que ele mediu A palmas Sabe qual é a resposta Do astrônomo Eu não sei Mas quando ele diz Eu não sei Ele não está Confessando a ignorância Absoluta Não É porque Nenhum homem Por mais robusto Que seja o seu Conhecimento Por mais peregrina Que seja a sua Inteligência É capaz de afirmar Qual é o último Limite do universo Até porque Esta é uma matéria Ainda em aberto Em estudo Mas eu posso Lhes garantir Uma coisa O universo Tem um limite Sabe por quê? Porque ilimitado Só Deus O é Mas o que os cientistas Já afirmam Categoricamente É que o nosso universo Tem mais de 93 bilhões De anos-luz De diâmetro E o que significa isso? Significa que se nós voássemos A velocidade da luz 300 mil quilômetros Por segundo Nessa velocidade Nós demoraríamos Mais de 93 bilhões De anos Para ir de uma extremidade A outra do universo Não há um centímetro Desse universo Onde Jesus O nosso glorioso Redentor Não possa dizer Isso aqui é meu Eu criei isso aqui Sou dono disso aqui Sou o Senhor Sobre isso aqui Este é o seu glorioso Redentor Pergunte um astrônomo Quantas estrelas existem Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei Mas o que eles já sabem Afirmam É que há mais estrelas No firmamento Do que todos Os grãos de areia De todas as praias E desertos Do nosso planeta Vá onde ir a praia Enche a concha Da sua mão de areia Leva para uma tábua de vidro Conte quantos grãos de areia Você põe na concha Da sua mão Pois há mais estrelas Do que todos Os grãos de areia De todas as praias E desertos Do nosso planeta Mas Jesus Não apenas criou Todas elas Ele batizou Cada uma delas Pelo nome E por ser forte Em força E grande Em poder Quando as chama Nenhuma delas Vem a faltar Pois este É o seu glorioso Redentor A ciência Não está mais Boca e aberta Com a imensidão Do macro universo Ela está pasma Com a vastidão Do micro universo Se você pegar Uma folha Por mais terra Que ela seja No seu quintal Ela é tão complexa Como a cidade de Brasília Se você pegar Um ovo Na sua geladeira E quebrá-lo Aquela gema É mais complexa Que qualquer máquina Que o homem Jamais inventou Doutor John Wilson Uma das maiores Autoridades Em oftalmologia No mundo Catedrático De Harvard Disse que você E eu Temos em torno De dois milhões De fios Duplos Encapados Em cada um Dos nossos olhos E se não for assim Haveria um curto circuito E nós ficaríamos cegos Doutor Marshall Nirenberg Prêmio Nobel De Biologia Fez uma das mais Fantásticas Descobertas No século passado Ele descobriu Que você e eu Somos um ser Programado Geneticamente Computadorizadamente Programados Ele descobriu Que nós temos Mais de 60 Trilhões De células Vivas No nosso corpo Ele descobriu Que em cada uma Dessas células Nós temos Um metro e setenta Centímetros De fita DNA Onde estão gravados E computadorizados Todos os nossos Dados genéticos A cor dos nossos olhos A cor da nossa pele O nosso temperamento Se você espichar A fita DNA Do seu corpo Você tem 102 Trilhões De metros De fita DNA Você tem 102 Bilhões De quilômetros De fita DNA No seu corpo E o doutor Loi Vai dizer que Códigos de vida Não surgem espontaneamente Não são produto De uma explosão Nem de uma evolução De milhões E milhões De anos Códigos de vida Foram plantados Em você Pelo Deus Todo poderoso Criador Dos céus E da terra E este É o seu Glorioso Redentor Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez João avança Para o verso 4 E quase nos tira o fôlego De novo Quando ele diz assim E a vida Estava nele E a vida Era a luz dos homens Meus irmãos Tudo que existe Existe Porque foi criado E criado por ele Anjos Homens Animais Mas ele É auto Existente Ele Tem vida Em si mesmo Ele É a vida Alguém pergunta Mas quem criou Deus Resposta Ninguém Ele não foi criado Ele é o criador Alguém pergunta Mas quando ele passou A existir Não Ele não passou A existir Ele é o pai Da eternidade Todas as coisas Só existem Porque procedem dele Então deixa eu dizer uma coisa Para você Você está aqui hoje O seu coração Está batendo Sabe porquê? É porque ele Está dando vida Para você Porque nele vivemos Nele nos movemos E nele existimos É ele quem Preserva a sua vida É ele quem Mantém você vivo Ele é a fonte Da vida Se você Vem aqui hoje Está salvo Pela graça Pela fé em Cristo Você está salvo Porque ele Lhe deu vida Eterna Ele lhe deu vida E vida em abundância E João diz assim A vida estava nele A vida era a luz Dos homens A luz resplandece Nas trevas E as trevas Não prevaleceram Contra ela Sabe o que significa isso? A luz Não tem medo Das trevas Por mais trevosa Que seja a treva Quando a luz chega Ela tem que bater Em retirada Não tem nada Que ameace A Jesus Não tem demônio Que ameace A Jesus Não tem inferno Que ameace A Jesus Não tem poder Não tem poder Hostil Que ameace A Jesus Não tem pecado Que ele não perdoe Não tem vício Que ele não quebre O seu poder Ele é a luz As trevas As trevas Do engano As trevas Da mentira As trevas Da soberba As trevas Da feitiçaria As trevas Da idolatria As trevas Da ignorância As trevas Da incredulidade As trevas Do pecado E da iniquidade Não podem Ameaçar a Jesus Onde ele chega Chega a luz Chega a verdade Chega a libertação Chega o perdão Chega a salvação Chega a vida eterna Não tem vida Irrecuperável Não tem casamento Sem solução Não tem vida Tão quebrada Que ele não possa Restaurar Bendito Seja Deus Disse para vocês Que João escreveu Este evangelho Para provar Uma tese Até aqui Ele provou A tese De duas maneiras Jesus é Deus Primeiro Porque tem Os mesmos Atributos Ele é eterno Ele é pessoal Ele é divino Ele é auto existente Segundo lugar Ele é Deus Porque realiza As mesmas obras Ele é o criador E ele é o Doador e mantenedor Da vida A partir de agora João vai abordar Um outro aspecto Mostrando para nós Três reações A Jesus O verbo de Deus Primeira reação É do seu precursor Confira comigo Versos 6 a 9 Houve um homem Enviado por Deus Cujo nome era João Este veio Como testemunha Para testificar A respeito da luz Afim de todos Virem a crer Por intermédio dele Ele não era luz Veio para testificar Da luz A saber A verdadeira luz Que vindo ao mundo Ilumina A todo homem Preste atenção Comigo agora De Malaquias O último profeta Do Velho Testamento A João Batista Nós temos 400 anos Chamado de silêncio profético Tem templo Tem sacerdote Tem culto Tem festa Tem sacrifício Tem oferenda Mas não tem Palavra de Deus Não tem Palavra De Deus De repente Deus rompe O silêncio E envia um homem Um homem estranho Vestindo roupa estranha Se alimentando De comida estranha Pregando Num lugar estranho Deserto da Judéia E diz a vir Que as multidões Do plural As multidões Se desabalam Das cidades Das vilas E vão para o deserto Para ouvi-lo E ele está pregando Batismo de arrependimento Para perdão de pecados Quando João vê Aquela grande multidão Quem está vindo? Está vindo lá Os fariseus Estão vindo lá Os saduceus Estão vindo lá Os soldados Estão vindo lá Os cobradores de impostos Os publicanos E quando João vê Os fariseus E saduceus No meio dessa multidão Com a sua hipocrisia Com a sua religião formal Com a sua religião Apenas de aparência Com o seu farisaísmo Com o seu legalismo Aposto à raiz das árvores Aquele que não produz Bom fruto É cortado E lançado ao fogo Mas irmãos Diante do êxito Do sucesso Desse pregador Do meio da multidão Brota uma pergunta Perigosa Sedutora Que vai beijar Os ouvidos De João Batista Com palavras Aveludadas E a pergunta Foi esta Porventura Tu não és O Cristo Olha a tentação Aí Olha o perigo Aí Olha a mania De botar um homem No pedestal Aí Olha o perigo De exaltar Um homem Aí Se João Batista Tivesse engolido A isca Talvez ele pudesse Pensar assim Na verdade Eu sou um fenômeno Tem quatrocentos anos Que ninguém Jamais viu O que está acontecendo Comigo Olha aí Esse povo todo Me procurando Quem sabe Talvez eu mesmo Possa ser o Messias Mas ele não engoliu A isca Ele foi categórico E diz Eu não sou O Messias Eu não sou O verbo Eu sou apenas Uma voz Que clama no deserto Eu não sou a luz Eu vim apenas Para testificar A respeito da luz A saber A verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina todo homem Eu não sou o noivo Eu sou apenas O amigo do noivo Eu batizo com água Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu E ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Eu não sou nem Digo de me curvar Desatar as correias Das suas sandálias Eu tenho um lema De vida Convém que ele Cresça E que eu Diminua Sabe o que João Está nos ensinando Nunca Queira Receber A glória Que só pertence Ao nosso Glorioso Redentor Nunca Queira Ocupar Um lugar Onde Deus Nunca colocou Você Toda a glória Dada ao homem É glória vazia É vanglória É idolatria É abominação Para Deus Porque Deus Não divide A sua glória Com ninguém Mas agora Tem uma segunda reação Ao verbo É a rejeição Do verbo Confira comigo Versos 10 e 11 O verbo Estava no mundo O mundo Foi feito Por intermédio dele Mas o mundo Não O conheceu Dá uma olhadinha No verso 10 aí E me responda Quantas vezes Aparece a palavra Mundo aí No verso 10 Quantas Três vezes No grego É a mesma palavra Cosmos 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 Mas nas três vezes Que a palavra Aparece Tem significados Diferentes O verbo Estava no mundo Que mundo Mundo geográfico O mundo Foi feito Por intermédio dele Que mundo Mundo físico Material O mundo Não conheceu Que mundo Mundo das pessoas Então preste atenção Quando você estiver lendo A sua bíblia Porque as vezes Uma mesma palavra Num único versículo Pode ter significado Diferentes Dependendo do contexto Mas agora Ele afunila No verso 11 Assim Veio para o que era Seu E os seus Não O receberam Quem são os seus aí? Os judeus O povo de Israel Mas não receberam Por quê? Por falta de luz? Não Por falta de olhos Por falta de evidência? Não, não, não Por falta de fé Porque toda a história Do Velho Testamento Meus amados irmãos Apontava para Jesus Desde Gênesis 3.15 Da semente da mulher Nascerá aquele Que esmagará A cabeça Da serpente Os patriarcas Apontaram para ele Os profetas Descreveram a ele O cordeiro da Páscoa Era um símbolo dele O tabernáculo Era um símbolo dele A arca da aliança Era um símbolo dele O que estava dentro da arca O vaso com maná As tábuas da lei A vara de arão Que floresceu Era um símbolo dele A tampa da arca O próprio teatório Era um símbolo dele As festas de Israel Era um símbolo dele Os sacrifícios do tempo Era um símbolo dele O sábado Era a sombra dele Tudo Apontava para ele Tudo era a sombra dele Ele é a realidade Então Na plenitude dos tempos Ele veio Nasci de mulher Nascido sob a lei Para ser o nosso Redentor E ele andou Fazendo as obras de Deus E por meio dele Os cegos viram Os surdos ouviram Os mudos falaram Os coxos andaram Os leprosos foram purificados Os mortos ressuscitaram E é por meio dele Então a obra de Deus Foi realizada E ele morreu E ele ressuscitou E ele voltou para o céu E ele derramou O Espírito Santo E ele está sentado No trono E ele governa a igreja Ele é o rei dos reis Ele depõe reis Ele destrona reis Ele coloca reis no trono Ele governa E dirige a história Mas os céus Não o receberão Todos os anos Eu levo uma caravana Para Israel Sabe qual a minha angústia É que esse véu Está botado No rosto deles Até hoje Eles ainda esperam Messias Que já veio Em Jesus De Nazaré Sabe qual a outra Preocupação que eu tenho É que muitas igrejas Evangélicas no Brasil Estão se tornando Judaizadas Importando Importando Completamente O culto judaico Para o culto cristão Os utensílios do tempo Para o culto cristão Como se isso fosse um upgrade Isso é um macharré Isso é um retrocesso Sabem porquê irmãos Porque tudo isso Era sombra De Jesus Quando Jesus Chegou Não tem mais necessidade De sombra Nós temos a realidade E a realidade É Jesus E ele é suficiente E ele nos basta Leia por favor A carta aos hebreus Porquê que hebreus O autor aos hebreus Escreveu aquela carta A carta aos hebreus Significa o seguinte Os irmãos Judeus Do judaísmo Converteram-se ao cristianismo Abandonaram o judaísmo Se converteram ao cristianismo Aí veio a perseguição Por causa da perseguição Muitos cristãos judeus Estavam de volta Para o judaísmo Para se livrarem Da perseguição Aí o autor aos hebreus Escreve o seguinte Se vocês deixarem Cristo Para voltar para o judaísmo Isso é apostasia Isso é caminho de morte Sabe porquê? Porque Jesus é melhor Do que os profetas Porque Jesus é melhor Do que os anjos Porque Jesus é melhor Do que Moisés Porque Jesus é melhor Do que Arão Porque Jesus é melhor Do que Josué Porque o sacrifício De Jesus é melhor Do que o sacrifício judaico Porque a nova aliança Inaugurada No sangue de Jesus É superior A velha aliança Nós temos tudo Nós temos Jesus E ele nos basta Agora então João vai concluir A introdução Do seu evangelho Mostrando a terceira reação Quantos o receberam Deu-lhes o poder Todos aqui Todos ali Todos ali Todos de lá Não importa de onde você vem Não importa para onde você vai Se você crê em Jesus Você é feito filho de Deus Filho de Deus Preste atenção nisso Com isso Jesus está dizendo Que nem todos são filhos de Deus Não se compra essa posição com dinheiro Não se recebe isso por fazer boas obras Não se torna filho de Deus Ao ser batizado Seja nas águas Seja por aspersão Seja por efusão Não se torna filho de Deus Simplesmente ao fazer parte De uma igreja evangélica Ou de qualquer outra denominação A única condição Para você ser filho de Deus É você crer em Jesus O filho de Deus Agora isso cura o coração Sabia? Desculpa ainda essa expressão Mas de vez em quando Eu vejo alguns crentes Que parecem que sentem dor de cotovelo É Lendo Forbes Lendo Caras Olhando os grandes atores Jogadores famosos Com seus jatinhos particulares Com seus hiatus Com suas mansões E ele crente passando uma magrela Deixa eu dizer uma coisa para você Se você é filho de Deus Se você é filho de Deus Se você é filho de Deus Corre em suas veias Marque sangue azul Você é filho do rei Dos reis Do senhor Dos senhores Você é herdeiro de Deus Você é co-herdeiro Com Cristo Tudo que existe Pertence ao povo de Deus Nós vamos desfrutar Das glórias Que nenhum olho viu Nenhum ouvido ouviu Por toda a eternidade Isso cura Complexo de inferioridade Autoestima achatada Você é filho de Deus Filha de Deus Mas João vai explicar melhor para a gente O que significa ser filho de Deus Versículo 13 ele explica Os quais Não nasceram de que Do sangue O que significa isso Ser filho de Deus Não é hereditário Você pergunta para uma pessoa Você é filho de Deus Claro que eu sou filho de Deus Eu sou filho do pastor da igreja Minha mãe até dirige O círculo de oração da igreja É uma benção Ter um pai pastor E uma mãe de oração Mas isso não faz Você é filho de Deus não Você é filho de Deus Claro Eu nasci na igreja de Deus Desde criancinha É uma benção Ter nascido na igreja de Deus E ter crescido na igreja de Deus Mas isso também Não faz Você é filho de Deus não Você é filho de Deus Claro Eu fui batizado Ser batizado É uma benção Mas isso também Não faz Você é filho de Deus não Ninguém se torna Filho de Deus irmãos Por ser Da igreja de Deus Da igreja presbiteriana Da igreja batista Da igreja assembleia de Deus Da igreja universal Da igreja católica A única condição De você ser filho de Deus É você crer Em Jesus Crer Em Jesus Não há outro nome Dado entre os homens Pelo qual Importa Sejamos Salvos Se é verdade Que o ditado popular Que filho de peixe É peixinho Não é verdade Que filho de crente É crentinho Para ser filho de Deus Você tem que nascer Você tem que nascer Da água e do espírito Você tem que nascer De novo Você tem que nascer De cima Você tem que nascer De Deus Você tem que ser Nova criatura Segundo lugar Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Sabe o que significa isso? Você Eu Não podemos Nos autoproclamar Filhos de Deus Pensa comigo Nessa cena Então é finalzinho Chegando dezembro Daqui a pouquinho Vai ter férias Muita gente Vai sair de férias E vamos pensar Nas férias Bem bonitas Vamos pensar Que você vai lá Para o nordeste Aquelas águas Morninhas Aí você estende Uma rede Debaixo De um pé de coco Pega um coco Geladinho Aquela brisa Batendo em seu rosto E você pensa assim Mas Deus é tão bom Comigo Você quer saber De uma coisa? A partir de hoje Eu me declaro Eu me faço Filho de Deus Você não tem esse poder Você não tem essa competência Você não se faz Filho de Deus A salvação Não está na sua mão A salvação Não está na mão Da igreja A salvação Está nas mãos De Deus Só Ele Pode dar a você O poder A autoridade De ser seu filho Terceiro Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Sabe o que significa isso? Nem o pastor Nem o bispo Nem o sacerdote Nem o padre Nem o papa Nem Pedro Nem Paulo Nem Maria Nem a igreja Nem a denominação Nem qualquer instituição humana Tem competência E autoridade Para dizer Seja filho de Deus Não, 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 não Só o próprio Deus Pode dar a você Esse privilégio Essa honra E ele dá Para quem? Apenas E para todos Quantos Crem No nome De Jesus Aí João conclui Versículo 14 Agora João Vai nos levar Para aquilo Que é chamado De o maior mistério Do cristianismo Atanásio Que venceu As teses heréticas Diário Lá no concílio de Nisseia Em 325 Escreveu um livro Sobre a encarnação E ele disse Que a encarnação É o maior mistério Do cristianismo E é verdade Se não vejamos O que está escrito aí? E o verbo? Se fez carne Pergunta Que verbo? Que verbo? Respondemos O verbo eterno O verbo pessoal O verbo divino O verbo auto existente O verbo criador O verbo que é luz O verbo que é o doador da vida O verbo que é Deus Imutável Imenso Infinito Eterno Onipotente Onipresente Onisciente Transcendente Soberano Que nem os céus dos céus Pôde contê-lo Agora esse verbo Se esvazia Se esvazia E se esvazia E se esvazia A ponte se transforma Num zigoto Num embrião Num feto Num bebê Que nasce de uma virgem Enfaixada em panos Colocada numa manjedoura Que grande mistério Que grande mistério E João diz assim Que o verbo se fez carne E habitou longe de nós Ele habitou Entre nós Entre nós Vestiu pele humana Calçou as sandálias da humildade Pisou o nosso chão Bebeu a nossa água Comeu o nosso pão Chorou a nossa lágrima Sentiu a nossa dor Carregou com o nosso pecado Sobre o seu corpo no madeiro Morreu por nós Ressuscitou para a nossa justificação Voltou para a glória E a destra do Pai De onde há de vir Pessoalmente Fisicamente Inesperadamente Repentinamente Inescapavelmente Gloriosamente Vitoriosamente Para julgar vivos e mortos E João prossegue O nosso melhor O nosso melhor Não passam de trapos E o pior de nós O que seria? Mas ele vem cheio de graça Nos apanhou Machucados Feridos Arruinados Contaminados Depravados Sujos E ele nos limpou E ele nos lavou E ele nos transformou E ele nos mudou E ele fez de nós Novas criaturas Nos fez filhos De Deus E João conclui assim E vimos o que? A sua glória Que tipo de glória? Glória como do unigênito Do Pai Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Muito importante Glória não é um atributo De Deus Não é Como é a santidade A justiça A misericórdia O que é glória? Glória É um conceito Teológico Que define Todos os atributos De Deus No seu resplendor Máximo Por exemplo Quando Deus mandava Um profeta No Velho Testamento Ele apontava Para um atributo De Deus Isaías Infantizou a santidade Amóis a justiça Oséias a misericórdia Mas quando Jesus veio Ele não veio Para apontar Este ou aquele atributo Ele veio Para revelar Deus Sabe por quê? Porque ele é A exata expressão Do ser de Deus Porque ele é O resplendor Da glória Porque nele E habitou corporalmente Toda a plenitude Da divindade Por isso Ele pode dizer Quem me vê a mim Vê o Pai Porque eu e o Pai Somos um Agora preste atenção Eu estou Já concluindo Mas É muito importante Você entender isso Eu disse para vocês Que João escreveu Este evangelho Para quê? Para provar uma Tese Qual foi a tese? Jesus Cristo É verdadeiramente Deus Na introdução Ele mostrou Que Jesus é Deus Por duas razões Primeiro Porque tem os mesmos Atributos Segundo Porque faz as mesmas Obras Agora dê uma olhadinha No restante do evangelho E ele vai seguir A mesma Metodologia Sabe o que João vai fazer? Ele vai reunir Neste evangelho Sete milagres Por que sete? Porque sete É o mundo da perfeição Milagres São obras de Deus Se ele faz As obras de Deus Então ele é Deus O que João faz? Seleciona sete milagres Primeiro milagre Capítulo 2 Ele transforma água em vinho Segundo milagre Capítulo 4 Ele cura o filho oficial Terceiro milagre Capítulo 5 Ele cura O paralítico de Bethesda Quarto milagre Capítulo 6 Ele multiplica pães e peixes Quinto milagre Capítulo 6 Ele anda sobre o mar Sexto milagre Capítulo 9 Ele cura um cego de nascença Sétimo milagre Capítulo 11 Ele ressuscita Lázaro Portanto se ele faz As obras de Deus Logo ele é Deus Mas agora João precisa Provar outra tese Ele tem que ser Deus Porque tem os mesmos atributos Sabe o que João faz? Ele pega uma fala de Jesus João 8, 58 Antes que Abraão existisse Eu sou Eu sou É o nome de Deus Revelado a Moisés E é o grande nome de Deus No Velho Testamento É o nome Iavé Ou Javé Quando você estiver lendo A sua Bíblia Se tiver Javé Numa versão E tiver Iavé Na outra Não houve erro nenhum É que no hebraico A letra J E a letra I É a mesma letra Então algum Vai traduzir Javé Outro vai traduzir Iavé É por isso que você tem Na sua Bíblia Jeová Jeová É um nome Que foi formado Como assim? Você pega as consoantes De Javé Com as vogais De Adonai E forma a palavra Jeová Pois Jesus É o Jeová Do Velho Testamento Então o que João vai fazer? Ele vai usar Sete declarações De Jesus Eu sou Primeira declaração João 6, 35 Eu sou O pão da vida Segunda declaração João 8, 12 Eu sou A luz do mundo Terceira declaração João 10, 9 Eu sou A porta Quarta declaração João 10, 11 Eu sou O bom pastor Quinta declaração João 11, 25 Eu sou A ressurreição E a vida Sexta declaração João 14, 6 Eu sou O caminho E a verdade E a vida E ninguém vem ao pai Se não por mim Sétima declaração João 15, 1 Eu sou A videira Verdadeira E o meu pai É o agricultor Se ele tem os mesmos Atributos de Deus Logo ele é Deus Então está provada A tese de João Agora Me intriga algo Dessas sete declarações Uma delas Ele compartilha Com a igreja Por exemplo João 8, 12 Ele diz assim Eu sou A luz do mundo Mas Mateus 5, 14 Ele diz Vós sois A luz do mundo Em lugar nenhum Jesus diz assim Vós sois O pão da vida Nunca Jesus Diz para a igreja Assim Vós sois A porta Nunca Jesus Diz para a igreja Vós sois O bom pastor Jesus nunca Diz para a igreja Vós sois A ressurreição E a vida Jesus nunca Diz para a igreja Vós sois O caminho A verdade E a vida Ele nunca Diz para a igreja Vós sois A videira Verdadeira Mas ele Diz Eu sou A luz Do mundo E ele Diz Também Vós sois A luz Do mundo Como entender Isso Para explicar Far-lhes aí Duas perguntas Primeira pergunta O sol brilha Resposta Sim o sol brilha Por que que o sol brilha Porque o sol tem luz própria Por que que Jesus brilha Porque ele é o sol da justiça Ele tem luz própria Ele é a verdadeira luz Que vindo ao mundo Ilumina Todo homem Segunda pergunta A lua brilha Resposta Sim a lua brilha Como a lua brilha A lua não tem luz própria A lua só brilha Na medida em que ela Reflete a luz do sol Agora presta atenção A igreja Não é a luz do mundo Na mesma medida Que Jesus é a luz do mundo A igreja não tem luz própria A igreja só é luz do mundo Na medida em que ela Reflete a luz de Cristo O sol da justiça No mundo Então O meu O seu O nosso papel É sair Pelas ruas de Brasília Pelas praças de Brasília Pelas avenidas de Brasília Pelas instituições de Brasília Pelas faculdades de Brasília Pelos hospitais de Brasília Pelas escolas de Brasília Pelo comércio de Brasília Por todo canto Por todo lado Levando essa luz A verdadeira luz Que ilumina todo mundo Porque se nós Refletirmos Jesus Então nós conheceremos A Jesus E tornaremos Jesus Conhecido Que Deus seja louvado Que Ele seja engrandecido E que Ele seja a razão Da nossa esperança Amém